Você tá falando por aí, que nosso amor já teve um fim Mas tenho uma coisa pra te dizer, vem aqui pra nossa cama pra gente se entender Tu tira minha roupa, vai ficando louca, vai chegando perto do meu ouvidinho Deixa arrepiado, um pouco envergonhado, quem sou eu pra não admitir Tira minha roupa, vai ficando louca, chegando perto do meu ouvidinho Deixa arrepiado, um pouco envergonhado, quem sou eu pra não admitir E tu é o meu amorzinho, tu é o meu amorzinho E tu é o meu amorzinho, volta pro teu raqueiro e vem cuidar de mim E tu é o meu amorzinho, tu é o meu amorzinho E tu é o meu amorzinho, volta pro teu raqueiro e vem cuidar de mim Quem tá falando por aí, que nosso amor já teve um fim Mas tenho uma coisa pra te dizer, vem aqui pra nossa cama pra gente se entender Tu tira minha roupa, vai ficando louca, chegando perto do meu ouvidinho Me deixa arrepiado, um pouco envergonhado, quem sou eu pra não admitir Tu tira minha roupa, vai ficando louca, chegando perto do meu ouvidinho Me deixa arrepiado, um pouco envergonhado, quem sou eu pra não admitir E tu é o meu amorzinho, tu é o meu amorzinho E tu é o meu amorzinho, volta pro teu raqueiro e vem cuidar de mim E tu é o meu amorzinho, tu é o meu amorzinho E tu é o meu amorzinho, volta pro teu raqueiro e vem cuidar de mim E encerraram isso aqui